E tudo parecia, mas não era um sonho, e era tão real E quando toca o seu lado, gira o mundo, e mais parece tudo sobrenatural E você insiste, eu vou me entregar, e numa noite jamais vai esquecer E você insiste, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela E já faz tempo que eu não sei a minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho, e era tão real E quando toca o seu lado, gira o mundo, e mais parece tudo sobrenatural E você insiste, eu vou me entregar, e numa noite jamais vai esquecer E você insiste, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu E já faz tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei, a minha linda cinderela E já faz tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei, a minha linda cinderela E já faz tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Academia Forma Fit, a Bela do Cariri YN1 E já faz tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela